E aí e o e 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 a e depois e e e e Essa rua que me lembra do ciúme, cara, essa rua que eu tô andando aqui, se ele sobe dessa, sabe? Francisco teve, agulhou os caras pulando aqui, saltando com os caras, conhecida. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL